A gente começa o Brasil em Dia de hoje falando sobre a reunião da cúpula do Mercosul que foi realizada no Rio de Janeiro. O repórter Vladimir Platonove acompanhou tudo por lá e traz as informações ao vivo pra gente. Muito boa noite, Platonove. Boa noite, Ana, a todos e a todas. A reunião de cúpula entre presidentes e ministros do Mercosul resultou na assinatura de diversos acordos econômicos e de integração regional. Serão financiados projetos visando a integração física do continente sul-americano em um total de cinco rotas a serem definidas. São pontes e rodovias unindo os países, ligando o Brasil, por exemplo, ao Oceano Pacífico, onde estão diversos países de grande força econômica, facilitando e barateando as nossas exportações. Os recursos virão do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do BNDES, entre outras instituições financeiras. No momento, já estão disponíveis 10 bilhões de dólares. A integração, rotas da integração do Ministério do Planejamento visa melhorar as exportações do Brasil. Atualmente, por exemplo, o país exporta para a América do Sul 32 bilhões de reais, mais do que para os Estados Unidos. Vamos ver na matéria que preparamos como foi este dia de cúpula do Mercosul aqui no Rio de Janeiro. Primeiro acordo de livre comércio do Mercosul em mais de 10 anos e o primeiro com o país asiático, o tratado com a Singapura deve ampliar as exportações e investimentos do bloco. O país é um dos principais centros tecnológicos e financeiros da Ásia. O acordo envolve comércio de mercadorias, fluxos de tecnologia, movimento de pessoas, segurança jurídica e investimentos. Para o Brasil, o intercâmbio comercial pode representar mais 28 bilhões de reais no PIB brasileiro até 2041. O tratado ainda prevê a promoção de produtos brasileiros, como o café, e a facilidade nos entraves aduaneiros comerciais. O acordo tem o potencial de estimular a atração de investimentos. Em 2022, conforme a informação da UCTAD, Singapura foi o 11º investidor global. Então, eu acho que é um passo importante. Responsável por quase 70% do PIB da América do Sul, o Mercosul negociou só no ano passado mais de 720 bilhões de dólares. China, União Europeia e Estados Unidos foram os principais destinos de exportação de produtos como soja, petróleo e minério de ferro. Formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o bloco agora ganha mais um membro, a Bolívia, após uma espera de oito anos. O Mercosul passará a contar agora com 283 milhões de pessoas e um PIB de 4,8 trilhões de dólares. Não é um PIB qualquer, gente. No encontro da cúpula, Lula também falou da escalada de tensão entre Venezuela e Guiana pela disputa na região de Essequibo, rica em petróleo. O Brasil e o Itamaraty estarão à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Dito isso, eu gostaria de dizer que nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra, nós não precisamos de conflito. O que nós precisamos é construir a paz, porque somente com muita paz a gente pode desenvolver o nosso país, a gente pode gerar riqueza e a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro.